Olá, meu nome é Sabrina Fuentes, eu tô aqui hoje pra estar falando sobre o curso de transmutação de energia. Aí você me pergunta, o que esse curso pode fazer por mim? De que forma que esse curso pode me ajudar? Bom, de muitas maneiras. Esse curso de transmutação de energia, como o próprio nome já diz, ele transmuta a sua energia. Então, é um curso simples, um curso rápido, que em muito pouco tempo você já nota uma diferença incrível na sua energia. Através de loops, que são mensagens, que são mensagens repetidas, que você vai escutar da hora de manhã, na parte da tarde, na parte da noite, você vai escutando aquelas mensagens o tempo inteiro e aquilo vai fazendo parte da sua vida, vai mudando certas questões, assim, no seu tipo de pensamento, você vai ficando mais positivo, você vai deixando certos pensamentos negativos de lado. Então, o transmutação de energia, ele realmente vai fazendo com que você transmute o tipo de energia que você tinha. Então, se você tinha tendência a olhar pro lado negativo, se você sentia mal, se sentia meio depressivo, baixo astral, um pouco triste, com esse curso você realmente renova as suas energias, você se sente muito mais alegre, você se sente abundante. Eu acho que, pra mim, de acordo com a minha experiência, com aquilo que eu vivenciei nesse curso, ele faz com que você se sinta conectado com o todo, com que você se sinta abundante, com que você se sinta feliz, com que você se sinta digno e merecedor de todas as bênçãos. É tão interessante também a parte na qual que você começa a fazer uma avaliação, quais são, de fato, as coisas que me limitam, quais são os meus medos, né? Se hoje eu não tivesse esses medos, o que eu seria se eu não tivesse esses medos, se eles não fizessem parte da minha vida? Se eu dissesse pra eles, basta, eu não quero mais vocês. E aí você começa, assim, começam a se abrir possibilidades, começam a sua mente, começa a compreender que o único prisioneiro, a única prisão que faz é você. No meu caso, era eu, né? Então, através do transformação de energia, eu comecei a compreender que essas prisões, elas eram mentais, que elas realmente não existiam. Porque os medos, as inseguranças, tantas questões pessoais que, provavelmente, muitas pessoas aí também estão passando, você percebe que elas em si não existem, mas que elas são imaginações da sua cabeça. Então, você começa a transmutar a sua energia, você começa a se sentir mais corajoso, você começa a se empoderar, você começa a se sentir mais feliz, você começa a se sentir mais abundante e merecedor de ter uma vida melhor. E você começa a compreender que você não quer mais viver com aqueles sentimentos, que eles não pertencem mais a você, porque tudo é uma escolha, né? Então, é tão simples assim, ele te traz esse discernimento, mas quando a gente tá na correria, no dia a dia e não tem um acompanhamento, alguém que passe esse tipo de conhecimento pra gente, a gente tá no piloto automático, a gente não compreende. Mas quando a gente faz um curso desse e bota em prática e escuta os áudios, escuta as lições, as dicas, os exercícios, você percebe nitidamente em pouquíssimo tempo a diferença da sua energia transmutada. E aí, você começa a perceber também que, como você começa a mudar os seus pensamentos, você começa a ter mais coerência com a sua vida, coerência com aquilo que você fala, com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, começa a ficar tudo coerente. Não como antigamente, que você queria mudar a sua vida, que eu queria mudar a minha vida, mas cheio de pensamentos negativos, inseguranças, medos. Aí você começa a falar assim, não, mas peraí, se eu realmente quero mudar, então esses pensamentos, eles não pertencem mais, eu não quero mais que eles façam parte da minha vida. E aí você começa a se sentir abundante e rico e conectado com toda a fonte criadora e sentir que é uma escolha sua, que você pode abrir todas essas possibilidades e transformar a sua vida. Então, eu tô aqui hoje pra agradecer muito por esse curso abençoado de transmutação de energia, dizer que sim, esse curso transmutou muito a minha energia. E se hoje eu tô aqui, feliz, cheia de vida, alegre, segura, confiante, feliz, é porque eu muito devo ao esquema 23, ao transmutação de energia e à Keora Entenedo por ser gratidão a ela, por ser esse canal maravilhoso, por todo o conhecimento que ela tem e por estar sempre, por esse coração gigante que ela tem a cada aluno. Pra cada aluno, ela é muito mais do que uma professora, ela é uma amiga, ela é uma pessoa que tá ali, te dá a mão e te ajuda em cada passo da sua transformação. Então, eu te convido também a vir conhecer o Transmutação de Energia. Um beijo!